O processo criativo para escolher o repertório é bem demorado. Todo dia a gente está na captura de uma nova canção. E nesse projeto especificamente, nós selecionamos quatro músicas que de fato, depois de várias resenhas, reuniões, audições, a gente chegou nesse resultado. E agora a gente está cuidando desse EP. Eu tenho um projeto para gravar um DVD chamado Samba de Rua, que a gente deve gravar lá no Viaduto de Madureira. E essas canções fazem parte desse DVD. Essas quatro a gente escolheu para a gente lançar com antecedência, como um EP, para já colocar nas mídias, nas redes sociais, para as pessoas quando forem assistir o DVD já estarem cantando as canções, já estarem ligadas no que vai acontecer. E a gente, para esse EP, a gente só trouxe especialistas aí. A gente trouxe para Tiado, assim como o Jota Moraes, vários super músicos aqui. E graças a Deus, são grandes amigos também. Há sempre uma preocupação da gente, assim, será que ele vai gostar? Será que ele vai curtir o arranjo? A gente sempre cerca de cuidado, né? Aí a gente gravou isso aí, ele parece que gostou muito, e eu fico muito contente com isso. A gente procura trazer a roda de samba, aquela energia eufórica que acontece numa roda de samba, para dentro do estúdio do nosso jeito. O gênero, assim, samba, ele tem muito a ver com isso, né? Com a questão da energia, das pessoas, todo mundo que está envolvido ali, tocando junto, todo mundo doa um pouco desse astral, desse clima e tal, para a coisa acontecer dessa forma, né? Então a gente decidiu agora, nesse processo, de tentar gravar o Diogo pela autoridade que ele tem cantando, sabe? Por ele ser um cara muito assertivo cantando. A gente tinha um brão lindo, eu falei, pô, por que não nos arriscarmos e colocarmos o Diogo dentro da base e ver qual vai ser o resultado. E graças a Deus a gente teve um resultado muito bom aí. A gente está super feliz. Galera, fiquem ligados aí, já já o EP do Diogo no dia. Fala, aê, que eu estou com saudade Mata a minha vontade